Olá, amigo apostador! Quem fala é o Lucas da Loteria Aldeoto. Hoje, dia 15 de fevereiro, eu vou já já falar das oportunidades que você tem para mudar de vida hoje, mas eu gostaria de começar esse vídeo dando os parabéns para os ganhadores da Loto Alface de ontem, do concurso 2448. Saiu para duas apostas ganhadoras. Eu estou aqui com São José dos Campos, de São Paulo, na unidade lotérica Vida Nova Lotarias. O apostador chegou lá, jogou 15 números, levou para casa mais de R$ 684 mil. E a outra aposta ganhadora foi em São Paulo também, só que na capital, na unidade lotérica Vida Nova Lotarias, levou para casa também mais de R$ 684 mil. Todos os dias, as loterias de caixa mudam a vida das pessoas. Não é à toa, aqui na Loteria Aldeoto, nós já deixamos 35 pessoas milionárias e pagamos mais de R$ 115 milhões em prêmios. E venhamos sempre pagando prêmios semanalmente, com a hora da Mega Sena, 14 pontos de alta fácil, com a hora da Aquina, com a hora da Dupla Sena e muito mais. E se você quer ser o próximo a mudar de vida, a sua chance pode ser hoje. Nós temos mais de R$ 30 milhões em jogos, as loterias caixa acumuladas. Vou mostrar para vocês aqui as oportunidades que nós temos para você investir com a gente, com a Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, uma lotérica credenciada pela Caixa Econômica, com mais de 16 anos de tradição. Nós temos duas lojas aqui, se você quiser visitar a gente. Uma na Aldeota, na Avenida Dom Luiz 600. E uma no Shopping Rio Mac Kennedy, aqui em Fortaleza, no Ceará. Mas você aí, que está vendo esse vídeo, é de outro estado, é do interior do Ceará, fica tranquilo, tem como participar também, já já vou falar para vocês. Vim mostrar aqui a Dupla Sena, R$ 6,5 milhões. Nós temos vários balões da Dupla Sena, a maioria aí já se esgotou. Nós temos as últimas opções aí com 11 dezenas, com investimento de R$ 155,00. Você divide com 20 apostadores. A Dupla Sena que está em valor incrível de R$ 6,5 milhões. E temos aqui também, 6 jogos com 9 dezenas. É um investimento de R$ 100,00. Você divide com 17 apostadores. Confere a disponibilidade aí com as meninas. Estão prontas para lhe atender nesse QR Code. E nesse telefone que está aparecendo na tela. Nós temos aqui como grande destaque, a Mega Sena que está em 12 milhões de reais. Já pensou você ganhar 12 milhões de reais? Tem que apostar. Afinal, só ganha quem joga. E nós temos aqui várias opções da Mega Sena para você ficar milionário com a gente. Começar aqui com o balão de 11 dezenas da Mega Sena. Um bolão semelhante ao que pagou o prêmio da Mega Sena da Virada, que era para 14 participantes. Você investe somente R$ 200,00. Divide com 14 apostadores. Esse jogo de 11 dezenas. Nós temos duas opções diferentes para você escolher. Agora eu vou mostrar aqui um bolão nosso que deixou 35 pessoas milionárias. Isso mesmo. Esse aqui é o bolão que pagou o prêmio da Mega Sena em 2020 para a gente. Esse bolão com 7 jogos de 9 dezenas. Onde as 60 dezenas da Mega Sena estão presentes. Quando eu coloco todas as dezenas da Mega Sena, eu não repito nenhuma combinação. E cubro muito mais resultados. Foi nessa terceira linha aqui que as pessoas investiram em um bolão como esse e ficaram milionárias. Agora um jogo desse aqui de 7 jogos de 9 dezenas, que você vê que é um excelente custo-benefício. Afinal, ele já pagou o prêmio da Mega Sena. Detalhe, aqui na Autoreal de Ota, nós não mudamos os números. Esse bolão, além de ter pago o prêmio da Mega Sena, já pagou a quina e já pagou a quadra da Mega Sena para a gente também. Agora um jogo desse, se você vai jogar sozinho, você paga mais de R$ 2.600. Fica tranquilo, você não vai precisar investir isso. Aqui na Autoreal de Ota, o rei do bolão, você investe somente R$ 99,00. Divide com 36 apostadores. Além desse bolão que já primeu aqui para a gente, nós temos outras opções também com 7 jogos de 9 dezenas. Entre em contato com as meninas e pede a solta dos bolões. Detalhe, os bolões estão se esgotando. Nós temos pouquíssimas cotas. Se você quer apostar nesse bolão da Mega Sena, entre em contato agora com a gente no WhatsApp, pelo QR Code. Fala que vem no YouTube e pede logo o seu bolão, que está tudo acabando. E se você quer ficar milionário, você tem que apostar agora com a gente, sem sair de casa. Nós entregamos o seu bolão em Fortaleza e região metropolitana. E você aí que mora no interior ou fora do estado, eu disse no começo do vídeo que tem que eu participar. Tem sim. Como é que nós fazemos? Nós endossamos aqui no verso do bilhete com o seu nome CPF. Dessa maneira, quando colocamos o seu nome completo em CPF, nós tornamos o bilhete intransferível. Lhe damos garantia que somente você pode receber o seu prêmio. Ou seja, ninguém pode pegar esse bilhete e levar na caixa econômica, a não ser você, que tem seu nome CPF endossado. Além desse bolão de 7 jogos, 9 dezenas, nós também temos aqui as últimas unidades também. Um bolão com 10 jogos, 8 dezenas. Investimento de R$100. Você divide com 17 apostadores. Nós também temos algumas opções para você escolher. Não podemos esquecer, hoje é terça-feira e hoje é dia de sorte. E tem um ditado muito interessante, que todo dia é seu dia de sorte. Quem sabe não é hoje que você vai ganhar essa bolada. Dia de sorte está acumulado em R$300.000. Nós temos aqui 10 jogos de 9 dezenas. Investimento de R$97. Você divide somente com 10 apostadores. Lembra que nós pagamos recentemente os 6 acertos no dia de sorte. Loto fácil, 1 milhão e meio. Temos aqui um bolão com 4 jogos de 17 dezenas. Investimento de R$96. Você divide somente com 19 apostadores. Temos a Quina com 10 jogos de 8 dezenas. Inclusive esse bolão da Quina já pagou a 4 da Quina para a gente. No ano passado, você investe somente R$100.000. A gente com 15 apostadores. A Quina está acumulada em R$2.400.000. Agora você está vendo esse vídeo aí. Você tem que jogar. Afinal, você quer ficar milionário? Só ganha quem joga. Então está esperando o quê para fazer essa aposta? Vem para o rei do bolão. A sua sorte vai mudar. Tchau. Tchau.